Oi, oi gente! Tudo bom? Olha, cheguei no Ibirapuera. Como todo mundo sabe, eu não conheço porra nenhuma de lugar nenhum. Eu tô voltando. Por quê? Eu dei a volta no parque, em vez de entrar no portão 1 ou 2, e tava lá. Eu acho que eu já tava em Londres e não consegui acesso. Mas, estou voltando, já me comuniquei com o pessoal que já tá lá. Preciso de um pouco de ar, quem tiver oxigênio aí, manda. Tá bom? Um patrocínio de oxigênio aí, além das camisas. Tô indo encontrar Maurício Moraes, Ana Carla de Sá, e todo o pessoal que vai fazer parte hoje do Encontro de Fãs, que amanhã tem gravação do DVD da Joelma. Vocês estão vendo, provavelmente já é na quarta-feira. Mas, ó, cobertura completa. Todo momento que a gente puder colocar pra vocês, a gente vai colocar. Então, acompanha esse Encontro de Fãs, e a gente vai se falando. Gente, eu tô amando São Paulo. Nossa, que cidade cansativa. Tá cansativa porque aqui já tá perdendo um ar aqui. Aqui já não tá conseguindo respirar. Tá bom? Beijo pra vocês, acompanha tudo, e segue nas redes sociais, claro. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu não jogo uma conversa fora Dessa vez me decidi Seu caso é complicado Eu não tenho mais conserto É transtorno, tem coisa na vida E a gente inverte, a gente se lembra Não teve amor, nunca foi Não teve amor, nunca foi Não teve amor, nunca foi E quem te merece nunca te vai chorar Tem coisa na vida que a gente não perde A gente se lembra Posso te realizar As fantasias de amor Chegou o mês de férias, tô voando pro Pará Vou direto a ver o peso, apurar meu paladar Ficar bem à vontade e fazer E matar minha saudade Eu vou na estação das bocas Mas vou ver o rap no estádio Vou sair à noite com os amigos Eu vou me jogar Eu vou lá no mangão da escraça Vou do forte do precepio E depois do pute, do pute Simbora! Eu vou tomar Mas quando chego no Pará Sem minha vida Preciso encontrar a saída Vou te esquecer A galera da cor! A galera da cor! Puta que pariu É a melhor joelha do Brasil! Puta que pariu É a melhor joelha do Brasil! O que é que vai fazer? Cara, realmente consigo Fé Obrigada A RIA VOLTÔ! 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 Obrigada.